Fala, galera! Eu sou o Alan, aqui do Tec Doido, e eu tô aqui pra falar do dia que vai ser marcado na história em todos os livros. Dia 8 de setembro de 2022. Essa data fica conhecida como o dia que a Rainha Elizabeth II morreu. Ela faleceu aos 96 anos. A monarca estava em sua residência de férias lá na Escócia. Ela passou 70 anos no trono. É, coisa pra caramba, hein? Ela atravessou crises, guerras e ainda virou ícone pop no mundo todo. Ela ficou conhecida como a mais longeva monarca britânica da história. O anúncio do falecimento foi feito pelos canais oficiais da Família Real. No site, inclusive, que você vê aqui do lado, tá tudo fora do ar, só tem essa mensagem aí. Pra finalizar, todo mundo queria saber o que ia acontecer quando ela fosse embora, saísse do trono definitivamente. Vai acontecer o seguinte, a nota oficial diz... Com a morte de Elizabeth, seu filho mais velho, o agora rei Charles, assume o trono do Reino Unido e de outros 14 países que tem o monarca britânico como chefe de estado, como Austrália e Canadá. Segundo os cintos oficiais, ele tinha algumas opções na escolha do novo nome que ele iria adotar, mas acabou seguindo o caminho tradicional e vai manter o título de Charles III. Ele, inclusive, já fez o seu primeiro comunicado oficial como rei. Ele disse... A morte da minha amada mãe, sua majestade, a rainha, é um momento de grande tristeza para mim e para todos os membros da nossa família. Aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura de rei e tudo mais, né? Mas lá a coisa é séria e tá todo mundo muito triste. Não esquece de deixar aí o seu like no vídeo e o seu comentário. Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON